Fala aí pessoal, beleza? Responda rápido pra mim. Você já comeu tubarão? Sim, muito provavelmente você já comeu tubarão, provavelmente você come sempre e provavelmente você pode ter comido hoje, inclusive, ou durante essa semana. E muito provavelmente você gosta de comer tubarão e não sabe. E aí é que está o problema, porque você está sendo enganado. É, assim como eu falei no vídeo de ontem sobre a questão do bacalhau, que na verdade é um peixe que não existe, se você não viu o vídeo, veja, a gente come um tipo de peixe que também não existe, que é o cação. Pois é, eu a vida inteira comi cação, eu adorava comer cação e eu estou falando no passado porque eu parei de comer cação a partir do momento que eu descobri que era tubarão. Qual é o problema de comer tubarão? O problema é que, antes de mais nada, é um animal que está sob ameaça de extinção da espécime. Por quê? Por causa do consumo desenfreado. Em todo o mundo são caçados mais de 100 milhões de tubarões por ano. Isso, estimativas aí, pesquisas de grandes entidades como a Sea Shepherd, como o WWF, o World Wide Foundation, matéria que eu vi aqui no G1, mas está cheio de matérias a respeito. E isso não é nenhuma viagem, nenhuma maionese na minha cabeça não. Você pode pesquisar, você vai ver que todo cação é tubarão, na verdade. E não apenas tubarão, no Brasil se vende raiá como se fosse tubarão. Então, quando você vai comprar lá no mercado aquelas postas bonitas, redondinhas e tal, achando que você está comendo o tal do cação, na verdade você está comendo tubarão ou raia. Aqueles que vêm cortados, principalmente, muitas vezes são raias. E esses animais estão correndo risco de extinção. O nome, aliás, vale a pena ressaltar aqui, cação, vem de uma palavra espanhola, que se referia a um tipo específico de tubarão, que era o cason. Mas, com o tempo, passou-se a chamar de cação todo tubarão. Aqui no Brasil, não existe legislação que obrigue os vendedores, os produtores, a identificarem a espécie. Então, eles colocam cação. Mas, na verdade, eles estão vendendo tubarão e aí pode ser qualquer tubarão. E tem um sério problema, além do problema da extinção da espécie, do risco, que é o risco à nossa saúde. Porque esses animais, por estarem no topo da cadeia alimentar, eles se alimentam de muitos outros seres aquáticos, peixes, e consomem muitas substâncias que são danosas para o nosso organismo. Eles acumulam muitos metais pesados, por exemplo, no organismo deles, que acabam passando para a gente na alimentação. Então, fico alerta para você. Eu sei que, eventualmente, você gosta, que é gostoso mesmo. Eu sempre gostei muito do sabor. Mas, eu me senti na obrigação de parar de comer o tal do cação. Durante a vida inteira, eu achei, como muita gente acha na inocência, que cação, na verdade, é um tipo de tubarão pequeno. Muita gente diz, ah, não, é filhote de tubarão. Na verdade, não. É tubarão mesmo. Qualquer tubarão pode ser caçado e vendido como cação ou raia. Então, fica para você o alerta de mais essa picaretagem que existe no Brasil da indústria de animais, marinhos, né? E que enganam o consumidor. Beleza? Feliz Páscoa.